O próximo episódio, foda também. Eu estava sozinho, cara, e eu vi que é muito mais legal fazer o podcast sem vocês e com uma banda. É isso que eu preciso. Pedra Letícia. Boas histórias. Boas histórias, hein? Você estava na direção desse. Eu estava na direção desse. Você conhece os caras da época da Viva Noite, né? Na época da Viva Noite, o Pedra Letícia excursionava muito junto, né? Tinha bastante sinergia as bandas, assim, o que acontecia. Bastante sinergia e pouco dinheiro, né? Nessa época, para eles, provavelmente. A Viva Noite tinha um pouco a pegada do Pedra, sem mais humor, assim, tocando? Ou era série 1, assim, o show? Não, era, assim, não era para ser um show engraçado. Era para ser um show só divertido. Porque estava cada um com um personagem dos anos 80. Era o pânico mesmo. Era só a banda de cover? Exato. Basicamente, era uma banda de cover de anos 80, trecheira, que a gente fazia várias versões, umas versões mais pesadas, mudava umas letras para ficar diferente. E as Panicats, muitas vezes, nos shows. Ah, as Panicats viram no show? Então, era um evento divertido. Você já comeu alguma Panicats? Não posso falar, é sobre isso. Então, comeu. Calma aí. A primeira coisa que eu falei, como funciona a hora extra. O que eu disse no começo? Não pode vaselinar. Tem que responder. Responde, responde. A estrada me proporcionou muitas coisas maravilhosas. Inclusive, essa aconteceu já. Mas foi quanto? Estava casado com ele. Por isso. Foi quanto? Acaba por aí. Já respondeu, já respondeu. Não, foi quanto? Não, quanto? Não, não. Estrada. Foi na ideia mesmo. Não, é estrada. Não é verdade que as Panicats eram garotas do programa. É verdade isso aí? Você que estava lá? Cara, eu não posso afirmar 100% disso, mas eu sei que acontecia muito das reuniões serem em lugares propícios. Ah, levantarem esse questionamento. Exato. Mas nunca teve nenhum caso que eu soube. Elas eram pessoas que estavam sempre na mídia. Então, estavam sempre se relacionando com jogador de futebol, etc e tal. Mas de sair da vida promíscua para ir para o programa, isso eu não sei mesmo. Acho que não. Promíscua? Não tem nada. Mas a pergunta é de sair da vida promíscua para ir para o programa. É aproveitar o programa para cobrar mais na vida promíscua. Acho que essa é a pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não. Enfim, você saiu bem na resposta. Deu uma vasilinaje. Mas respondeu. A essência do hora extra é essa. Eu sempre vou falar. Eu não vou chutar. Essa realmente eu não sei. Mas comer uma paniquete é isso que eu queria saber. Parabéns. Parabéns. Toca aqui. E aí eu sei que... Não, mentira. Mas o Pedra Letícia... Ah, imagina ele comendo a paniquete. Tirar a roupa. Ele... Quero ter cladinho. É, às vezes é uma vantagem. O Pedra tinha muito disso. E os caras, os músculos do... Não, vamos ficar mais no comer uma paniquete. Acho que está rendendo mais... É que essa história... Você estava de regata. Do cabelo da paniquete que você se relacionou. Quem pegava mais no supino? Você é a paniquete. No agachamento da paniquete. Pô, minha vida na estrada com o Viva Noite tem histórias muito legais. Nesse sentido, mas... Tem uma história engraçada ou estranha contra ele? Com o Pedra Letícia junto? Não, com o Pedra eu não lembro. Foram de se cruzar na estrada mesmo. A gente nunca teve... Nunca interagiu muito além da parte musical, assim, né? Os caras são da noite, etc. Quem gostava de cruzar mais com as paniquetes ou com a Pedra Letícia? É, mas é isso. A estrada... A estrada... Ficou sem graça! Eu sou o showbiz. Eu sou do showbiz. Esse está devendo, hein? Vamos mudar o assunto. Calma aí, ele tem um casamento e a pessoa que é casada com ele, além de aguentar ele, ainda faz as maquiagens quando a gente precisa. Mas vou te falar, me conheceu lá, hein? A Niana te conheceu lá? A irmã dela entrou pra cantar na banda e aí eu chavequei ela. A irmã dela. A irmã dela. A chavecou a irmã dela. A chavecou a irmã, peguei a outra irmã. Você é o charopinho do futsal. É isso. A chavecou a irmã. Peguei a irmã e aí começamos a dar o charopinho dos teclados. A chavecou assim, você vai dar uma ótima tia pra minha filha. A chavecou assim, você vai dar uma ótima tia pra mim.